Tô nojo, chinti demais, lupa da o gol, chinti de paz Eu só jogo um fleck em high, se eu pego essa série cê faz Tô nojo, chinti demais, lupa da o gol, chinti de paz Eu só jogo um fleck em high, se eu pego essa série cê faz Loco no baile já fuma e mais um já tá dando pulmão que não cabe mais brisa É o meu feat, eu escrevo depois deposita pra nós, quero encher meu viso Soltei de ice, pescoço e o pus, comprei lupa nova igualzinha camisa Proloca nato, 10 em campeonato, hoje eu tô no alto, olha e analisa Diz que eu sou leque de ouro, lupa dourado, prêmio de quebrar Sempre que eu rima é estouro, loucura e brisa tudo misturado Lupa protege meu olho, a mesma lupa vê sua mancada Hater grudo igual piolho, corre igual rato se vê a quadrada Tô nojo, chinti demais, lupa da o gol, chinti de paz Eu só jogo um fleck em high, se eu pego essa série cê faz Tô nojo, chinti demais, lupa da o gol, chinti de paz Eu só jogo um fleck em high, se eu pego essa série cê faz Lupa da Oakley, Half Jacked, Conect Cês são jogadores de Kinect Mano, eu fiz um combo superfect, sai do direct Quer ganhar, tira o dedo do select Lupa da vilã, ela quer que eu tire Calique de metal em drop, combo cv Jojo X metal, pis me radar e v Cês são ex-feto, só quero ser livre Tô de fleck jack zero two Combinou com o meu neck boo Roll money boo Essa pene não é um blue, já deixou meu copa azul Tô perdendo tempo, bate o fio na Maju Lateral do beat, sou capu Congelando esse jack through, investindo a fool O seu vota cu, marra de teu cruz, to calando seu fucklu Tô nojo, chinti demais, lupa da o gol, chinti de baile Eu só jogo um fleck em high, se eu pego essa série cê faz Tô nojo, chinti demais, lupa da o gol, chinti de paz Eu só jogo um fleck em high, se eu pego essa série cê faz Tô nojo, chinti demais, lupa da o gol, chinti de paz Eu só jogo um fleck em high, se eu pego essa série cê faz Tô nojo, chinti demais, lupa da o gol, chinti de paz Eu só jogo um fleck em high, se eu pego essa série cê faz